Estrada com Bambam Estrada com Bambam 1.050kg 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 Beleza? Então vambora, é isso aí Eu já estou botando os arcos Já aqui ó Completando onde não tinha Aqui o tempo também Enroscado para chuva Vamos enlonar direitinho E vamos botar para correr Tem que ir lá na fazenda Na fazenda já é caminho De quem vai para Para onde nós vamos fazer Outro carregamento em Itaúba Lá Ali é fertilizante Tem um rapaz enchendo os bags aquele rapazinho lá, tá enchendo os bags de pá, né, que trouxeram na caçamba despejaram aí, aí depois o seu goiano, isso os bags ali com a empilhadeira e guardam no galpão tá bom? Até mais ele levanta, né 1100 quilos 1130 e daí, como o peso vocês olham, já é bem na frente da empilhadeira e tem mais aquela lança pra frente ali se lá no chão ele der uma balangada forte a empilhadeira pode virar, entendeu? aí ele tem que ir puxando devagarinho devagarinho até escapar de cima da carreta ali, ó, daí ele vai baixar aí ele baixa bem próximo do chão se caso ele empinar pra frente depois ali que agora é difícil, né o bag calça no chão e não acontece nada, entendeu? mas naquela altura ali pode dar um estrago bem grande. Agora pessoal, tô puxando a lona já, né arrumar as cintas aqui, enrolá-las direitinho guardar tudo na caixa ali a corda, as coisas e vamos correr vamos correr aí galera, tudo organizadinho já, ó, guardado olha o suor ah, calorão brabo mas eu sou muito mesmo sempre transpirei muito tá? enlonadinho, as cintas guardadas os ganchos estão lá nos pés da carreta onde eu guardo lá e agora vamos lá pegar outra nota né? que agora tem mais uma entrega daí aí a empresa negociou com eles vão fazer uma entrega no caminho aí numa fazenda bora lá beleza jóia pessoal olha aí já tô com o mapinha na mão, ó vai até Carlinda Carlinda em vez de dobrar sentido pro líder, né que é o caminho pra nós irmos fazer outro carregamento a gente entra reto ali são 20km de chão até um portão de ferro na F1 entra à esquerda mais 12km tá no portão do seu Olímpio onde nós vamos fazer o descarregamento tá? galera aí, gente boa uma recepção maravilhosa mais uma vez aí graças a Deus e o holandês voador ali prontinho ó vambora que eu preciso almoçar o descarregamento na primeira hora da tarde a nota tá na mão a nota fiscal tá? bora? partiu? vamos lá galera, aqui em Carlinda o Richardson aí um salve lá pro canal na estrada com o Bambam parei aqui na lancheria deles comendo um lanche e... tomando uma suquita de 2 litros pra quem não jantou e não tomou café da manhã bora bora povo parece que é uma ponte, né? aí vamos que vamos então, né? bora lá holandês voador bacana, hein? devagarinho passou era outra ponte tem umas pontezinhas de madeira pequena, né? aqui pra cima aqui do Mato Grosso pro lado do Pará aí tem umas pontes de madeira bem assim com 3, 4 vezes o comprimento dessa aqui ou mais, né? o povo, ó bem certinho, ó o mapinha que ele fez, ó tá vendo ali, ó F1 portão de ferro lá tá o portão de ferro meio escanteado lá balsa F1 vamos ver ali aí entrar à esquerda aqui Mauro deu exatamente 19 km até aqui tá bom? vamos seguir então vamos melhor aí a plantação de carne, hein? Campo do Homem tá com as vaquinhas, hein? e aí, galera? tá meio arruindo ali a ponte, hein? comer mais pra esquerda aqui na manha vamos ver essa ponte tive que descer pra olhar ela, né? olha só ela é meio torta pra esquerda meio afundando ali, ó mas os pranchões são bem reforçados ela é mais nova é mais inteira que as outras eu acho que aguenta, né? aqui tem uma curva abaloada olha só vamos lá, né? bora? fé em Deus pé na tábua agora essa vamos puxar bem pra direita, né? Deus a ponte tá bem as madeiras bem nova bem inteira só que o lado esquerdo é meio caído, né? só bem devagarinho pra não balançar muito nossa senhora parecida parece que tá afundando pra esquerda essa coisa dá um medo na gente o cavalo passou e a carreta também ah que loucura bonita a natureza, né? olha o verde essa é uma das partes boas, né? é é diferente, né? a gente vive vive aquele negócio que eu já disse esses tempos viajar é é a paisagem é a natureza, né? é a comida o sabor é outros costumes, né? viajar é tudo de bom na na estrada com bamba chegamos no ponto de referência tá? nós temos que ir reto pra esquerda ali, ó tá? o que que é o ponto de referência? tá? é tá vendo um cupinzeiro lá? tem um capacete em cima do cupinzeiro tá? então vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês ó nós entramos ali no portão de ferro, né? dobramos a esquerda e ali, ó ali é a fazenda do homem aquilo ali é o cupinzeiro com o capacete em cima a gente tem que passar reto vamos dar um zoom aqui pra vocês verem olha lá vamos embora vambora vambora aqui mais um quilômetro estaremos na na estância do homem na verdade aqui já é a estância do homem, né? só temos que agora entrar aqui parece que dá um quilômetro até a sede nossa senhora esse chão parece ser meio fofo aí, né? vamos acelerar pra passar aqui essa baixada vamos ver ah só impressão só impressão o que que tão achando dessa jornada? vocês podem comentar também aí no canal, né? vamos interagir aí, povo bora fazer o descarregamento galera tem uma descidinha ali eu vou dar uma tenteada tá eu acho que o holandês não passa embaixo do telhado vamos ver vou passar ali vou encostar bem pertinho vou parar e vou lá ver peraí o que que eu falei? não passa no telhado que entra pra fazenda e agora a sede da fazenda eu acho que dá uns três quilômetros pra cima eu acho porque tá longe um telhado que eu enxergo lá meu Deus e agora? o voador tá trancado lá na porteira meu Deus eu vim aqui pra cima um pouco eu tenho uma casa lá no fundo talvez consiga gritar pra alguém meu medo é os cachorros, né? quando vê vem uns cachorrão grandão aí eu vou ter que empuleirar na árvore já buzinei buzinei ali vão aguardar se alguém aparece senão eu vou ficar trancando a pista seja o que Deus quiser a pista a estrada, né? que dá só naquela fazenda tô aqui, ó empuleirado na cerca ver se consigo sinal de celular pra ligar lá pro cara pro Mauro, né? é, pessoal o Valdinei é a minha salvação ele consegue mandar zap daqui, ó gritei lá da porteira dele gritei até que tirei o homem do descanso o holandês voador tá lá embaixo lá mas tá bom tá ótimo ele agora aqui vai me socorrer vai mandar um zap lá pro Mauro ou lá pra empresa ele conhece o filho do seu olímpio ali dono da fazenda ele vai mandar um whatsapp pra avisar que eu tô preso aqui, né? na porteira do homem tudo dá certo não adianta nada a gente vai resolver o problema que peleia, hein? tu disse que esse tempo uma máquina já trancou ali, né? é, tem a feira, hein? é, veio uma máquina em cima de uma prancha e não passou também aí a máquina desceu da prancha aí deu a altura certa mas o holandês voador não tem o que fazer ou desmancha o telhado lá ou descarrega ali ou volta de ré esse um quilômetro que tem da porteira até ali não dá nada o seu Pedro já veio aqui, ó tá indo lá em cima nós vamos descarregar lá tem que voltar de ré lá em cima não é pra entrar na porteira mesmo tá? seu Pedro e o carrinho dele ó, que legal, ó ó, lá vai acelera seu Pedro e agora? mais uma vez de ré é o holandês, velho, baguala não cabeu aceleramos mas menos mal, né? o rapaz ali de cima disse que lá na frente tem uma uma ponte que já afundou esses dias e aí eles ah, meus ratos tá passando aquela ponte então é menos mal que é pra trás bora lá agora é só tentar seguir no mesmo rato que eu vim, né? mas a gente consegue rato rato Vamos lá. E vai que vai. Já vi situação bem piores, né? Olha que interessante isso. E vai que vai. Vamos mais, tá? Agora vem vindo o homem ali, ó. Pessoal, agora aqui, ó, é tirada assim, ó. Bota um gancho. São dois ganchos ali, ó. Duas alças pra cada um, tá? Já vou mostrar pra vocês como é que faz. Deixa eu engatar ali. Ó, como esse bag tá lá no outro lado da carreta e ele não alcança, ó. Ele tem que arrastar por duas alças até na beirada, ó. Tá vendo? Agora vamos de novo. Aí, ó. E nós trabalhamos, não adianta nada. Tem gente que diz, né, que motorista não pode e tal. Mas aí o que eu vou fazer também, né? Vou ficar parado e... Depois... Ah... Demora um monte pra se carregar, assim nós vamos adiantando, né? Ó o rapaz que conseguiu internet pra nós naquela hora, ó. Salvador da pátria. Ali. Cadê o patrão? Ó o patrão, foi embora já, ó. Pegou a caminhoneta e vazou. Aí. Ó, já tô deixando varrido já também, né? Fazendo pronto. Eu tive que vir de ré. Lendo o baixadão. O seu Olímpio aqui, ó. Que é dono da fazenda? O dono da fazenda. Quantos anos o senhor tem, seu Olímpio? 84, ó. 84 anos. E olha, ele deixou a caminhoneta, veio a pé, rapaz. Mas eu vou te contar uma coisa, hein. É coisa boa, gente. Mordido por cobra, mordido por onça. Até a segurinha enrola na sua perna, né? Aqui e aqui. Olha aí no braço, ó. Duas. Em dois lugares. Seu Olímpio, muito obrigado pela parceria, pela ajuda. Tá bom? Obrigado. Isso é uma boa viagem. Que Deus te acompanha a sua viagem, a sua vida. Obrigado. Fica com Deus. Tá bom? Pessoal, olha só. Além disso, eu tenho que voltar pra trás. Então, eu vim de ré aqui. Vou ir de frente lá. Vou ter que vir quebrando tudo de ré lá na caminhoneta. Pra sair de frente pra trás aqui. Tá bom? Não vou fazer mais manobra. Porque vocês já viram muita manobra. Um abraço. Aí, pessoal, ó. Vim ali, ó. Tirei um fininho da valeta ali, ó. Veio quebrando tudo ali, ó. Olha o homem aí, pulando. Tá doido, homem. Olha lá onde tivemos que subir, ó. Os pés arrastaram um pouco ali também, ó. Agora vamos seguir. Um abraço, Olímpio. Mato Grosso. Olha aí. Que beleza. Olha a ponte. Bora, partiu? Partiu. E aí, galera. Tudo certo? O dia é outro já. Não consegui enviar os vídeos de ontem. A internet tava muito ruim. E... Vamos ver. Quando é que vai chegar aí pra vocês. Já descansei bem. Tô aqui no cliente pra fazer o carregamento. Olha só. Ontem... Vamos lá, descarregamos lá com o seu Goiano, lá, né? Na Campeira. O pessoal ali, agradecimento a eles por toda a recepção. Todo o apoio que nos deram. Na hora que nós trancamos lá, o Valdinei. Muito obrigado, Valdinei também pela internet aí. Consegui fazer contato com o Mauro ali da Campeira. E ele providenciou de falar com o seu Olímpio pra ir lá nos socorrer. No fim, tínhamos que descarregar mais pra trás mesmo. Era no campo ali. E... Deu tudo certo. Tá? Depois saí de ré ali. Pegou os pés da carreta. Um ano e meio também com essa carreta. Nunca tinha pego os pés no chão. Essa semana pegou duas vezes em dois aclive, né? A carreta desce e os pés encostaram. Aí, no fim da história, conseguiu puxar lá, puxar pra cá. Saiu. Tá, povo? Ah... Uma coisa muito interessante foi ontem o seu Olímpio, né? O homem mora há muitos anos aí. Já teve mineradora de calcário, loja, material de construção, pelo que ele me falou, pelo que eu entendi. Fazenda, lotérica, casa lotérica. Em 84 anos. Que disposição, né? E o mais interessante que eu gostei foi assim, né? No final, ali, perto da hora de ir embora, ele disse, rapaz, gostei muito de te conhecer. Que conversa boa que nós tivemos. Cara, isso é uma das gratificações da vida da gente, né? Ser reconhecido por uma pessoa com tanta experiência, que já enxergou tanto na vida. Já foi mordido por cobra, por onça, por sucuri, se enrolou nele. É, aqui no aqui tem muita história, assim, nessa região ainda, né? Barbaridade, cara. Só tem a agradecer. E aí fizemos aquelas manobras todas ali, passamos naquelas pontezinhas, né? Muito legal. Pessoal, agradecer a Deus, tá? Lembrar que devemos amar, amar a Cristo. Confiar nele. Isso é uma coisa que eu sempre falo e que, graças a Deus, sempre dá certo. Vamos nos entregar com todas as nossas forças. Fé e coragem, pensamento positivo, tá, galera? Deus abençoe a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, na estrada com o Bambam. E eu, juntamente com o holandês voador, olha lá ele lá. Seguimos buscando os léguas e léguas de estrada, num horizonte sem fim.